Olá, eu sou o Marcos Camilo e somos do canal Reciclo Fazendo Arte com Ideias Incríveis. Hoje eu vou mostrar para vocês várias formas de trabalhar com reciclagem. Tem essas bolinhas que são uva decorativa de resina, base, essas bases que eu vou usar são de café expresso, você também pode usar de caixinha de leite, a tampinha e de água, água de coco, uma variação muito grande que tem que pode ser reciclado. A base do nosso objeto de decoração vai ser feita com bolinhas de gude. Na minha terra é chamada Chimbra, aqui no Rio Grande do Norte é chamada Biloka. Regina Paz disse que na terra dela lá no Norte é chamada Peteca e Agnaldo Piretti disse que é chamada Fubeca. Legal né, um objeto ter vários nomes em cada região. Diz aí como é o nome da bolinha na sua região. Estou aguardando. Bom, como vocês estão vendo hoje estou em um lugar diferente, não é a minha região. Esse aqui é o ateliê do Kiko. Geralmente eu passo alguns vídeos lá na sala de casa e no meu ateliê. Mas hoje como o Kiko fez uma renovada, limpou, tirou algumas coisas para não virar acumulador. Eu vou fazer um vídeo aqui para vocês verem o ateliê dele como já está com uma cara melhor. E vai ficar mais. Vamos ao passo a passo. Bom, eu vou usar Chimbra, bolinha de gude. Minha variedade de nomes. Eu vou usar esse aqui, reciclagem, que é do filtro do Café Expresso. Eu vou usar biscuit. É uma massa muito comum que é vendida, também se faz, tem receita na internet. Tem canais que mostram como fazer. E também pode-se usar a massa epóxi. Só o cuidado do biscuit que tem que ter é que ao secar ele diminui 3%. Então você tem que dar uma margem do tamanho das peças que você quer fazer no objeto. A base que eu vou usar é do café. Essa parte que eu vou colocar na base para colocar a primeira bolinha de gude, já serão os pés. Aí eu faço uma bolinha, venho com a tesoura e dou um corte aqui e já são os sapatinhos. Faz uma formazinha. Geralmente o sapato do duende é bicudo. Coloca aqui. Na composição do biscuit tem cola branca, então é sempre bom trabalhar junto com a cola branca com as peças. Pés, parte do corpo. Essa bolinha será o pescoço. E será o que vai ligar a segunda bola de gude e a primeira. Olha aí! Tomando forma. Pés, corpo e cabeça. Esses dois aqui serão já a parte da camisa e já serão os antebraços. Esses dois buraquinhos aqui é para aplicar a parte do braço com a mãozinha. Sempre trabalhando o biscuit com a cola branca, porque a cola branca é a base do biscuit, junto com o amido de milho. Mas quem não tem a facilidade de fazer, é comprar pronta. Aqui nas lojas de artesanato vende. Vende em proporção menor para quem não trabalha ou só quer fazer uma arte pequena. Ele vende em vários tamanhos, em várias quantidades. Vende de quilo até 200 gramas. E já vende com cor também. Aqui ela é neutra. Mas tem ela amarela, várias cores. Se vocês olharem o desenho, a mão de duende é sempre exagerada, grande. Então, é assim ó. Um dedinho, três, quatro e o colega aqui. Cinco. Antes de aplicar as mãos, eu vou fazer o cinto com a vela para colocar aqui. Tomando forma. Se vocês prestar atenção, a fivela de duende é sempre exagerada, grandona. Colocado o cinto, agora eu vou colocar os braços no lugar. Eu deixo com a margem do braço para colocar no antebraço. Para ver se tem que tirar mais ou deixar mais. Acho que esse tamanho aqui já está o quê? Que irá dentro um pouco, ó. Tá vendo? Aí bota a mãozinha na barriga. Coloque para cima. Enquanto ele não cola, você pode movimentar. Fiz essa tirinha bem fina do biscuit que eu quero colocar as arreatas em volume. Quem não quiser fazer assim, pode só fazer a pintura. Na hora de fazer a pintura, fazer a arreata por cima do cinto. Mas eu gosto muito do volume. Mas fica a critério de vocês aí. Dá um pouco de trabalho que é menorzinho, mas fica bem bacana. Já passei a cola. Já passei a cola e agora vou colar. Olha aí, está tomando forma. Falta chapéu, nariz e boca e as orelhas. Com essa peça aqui, essa massa, eu vou fazer a parte do nariz. Está vendo que o duende tem nariz grande, exagerado. Um pouquinho da base dos olhos e a boca. Um pouquinho da base dos olhos e a boca. Tá bom. Tá bom. Tchau. Essas duas bolinhas serão as orelhas, não se procura fazer elas próximas ao tamanho para ficarem próximas também, aí começa a moldar, sabendo que a orelha do Duende é bem triangular e grande, em proporção ao rosto. Orelha do Duende Essa aqui, quase uma meia lua, será o cabelo, que é a parte de trás, da bolinha de gude, pegando um pouco a orelha e um pouco aqui na cabeça, o que vai dar o detalhe ao chapéu. Você pode aplicar e dar só um risco ou fazer assim, eu gosto de fazer assim que dá mais movimento. Depois que aplica, já estava cortadinho, fica mais bonitinho. Olha, para o chapéu eu peguei um biscoito. Proporcionalmente o tamanho da bolinha de gude. Por que o chapéu do Duende é bem exagerado. Então, ele também é assim. Você vai dar uma afundada aqui para facilitar na hora de aplicar. Pode dar movimento para cá, para lá. É tipo um chapéu de bruxo. É um tipo de bruxo, não é Duende? Diz aí, eu não tenho muita certeza. Mas acho que é. Você pode marcar assim, para cá. Tipo um chapéu bem surrado. Pode colocar remendozinhos, fica à vontade e a gosto fazendo. Olha aqui que legal que vai ficar. Olha aqui que legal que vai ficar. Para terminar, as sobrancelhas. Aqui eu vou dar mais volume no sapatinho dele, que estou achando pequeno. Aí vou aumentar. O bom dessa massa é isso. Você pode ir aplicando por cima, que ela se pega bem. Se adere nela própria. Olha que legal. Praticamente pronto, não é? Agora vou deixar secar por 24 horas. É o legal para ficar bem sequinho. Pelo menos ele vai perder aquela porcentagem que eu falei, de 3%. Em algumas partes da peça, onde tem mais, demora mais um pouco. Às vezes 8 dias, mas pode já pintar. E quando estiver seco, vamos continuar. Lindo, não é? Está gostando? Dê um joinha, compartilhe e dê sugestões. Deixei secar por 24 horas e agora vou dar a base branca para depois fazer a pintura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Olha aí, ficou pronto, olha que lindinho, eu tinha colado ele aqui em cima desse copo com cola de contato para poder trabalhar a pintura, duas bolas de gude, ou chimbra, ou biloca, ou peteca, ou tem um outro nome ainda que eu esqueci, fala aí qual na tua região o nome da bolinha de gude, tinta, um pouco de massa de biscuit, e está aí um doente, gostou? Então, se inspire, dê o seu joinha, ah, compartilhe e faça seu comentário, e recicle fazendo arte, o nosso planeta agradece. Aí a gente vai fazer uma série de gnomos, e para aproveitar, isso aqui é um pedaço de pet, eu usei aqui parte de uma pet, de garrafa de água sanitária, essa parte aqui da caixa de leite, a transparência é da própria pet, que já são os vidrinhos, a fita de lacra caixa, um pedaço de papelão, envelheci para dar intenção de madeira, e assim ficou. E o Kiko vai fazer um acabamento bem legal, e vocês vão ver, depois eu faço outros doentes, e a gente apresenta no final, tá bom? Deixe sugestões! Recicle fazendo arte, nosso planeta agradece! Tchau! 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 Tchau!